Amombai, 75 anos de desenvolvimento e muitas conquistas. Eu me sinto honrada de poder fazer parte dessa linda história. E hoje, estar junto com vocês, celebrando mais um aniversário da nossa querida cidade de Amombai. Parabéns a todos os amombaenses, aqueles que nasceram aqui, e a vocês que escolheram Amombai para viver e cuidar da sua família. Vamos continuar juntos, trabalhando por melhorias para a nossa querida cidade de Amombai. E que Deus possa continuar nos abençoando com paz e muita saúde. E sempre com muita fé e esperança por dias melhores. Parabéns Amombai pelos 75 anos de história. Viva a nossa querida cidade de Amombai!